A última sessão Mirim do ano ocorreu nesta terça-feira, dia 6, na Câmara de Vereadores de Criciúma. Os mirinhos subiram à tribuna para falar a respeito da experiência que tiveram ao longo do ano. Foi uma experiência muito boa, eu gostei muito de ser vereador, eu queria agradecer a todos que me apoiaram. Foi muito legal ter uma experiência como vereador Mirim, eu acho que todas as crianças deveriam ter essa experiência, porque a voz das crianças são mais ouvidas e a opinião deles também são bem mais ouvidas. Como não tem quase nada, é que a voz da criança possa ser bem ouvida. A Câmara me abriu novos olhos para a política do nosso país, é algo que eu não podia imaginar que isso poderia acontecer. Eu tinha uma cabeça antes do vereador Mirim, agora eu já tenho outra, me fez amadurecer como cidadã e muito mais. O presidente do Legislativo, o vereador Daniel Freitas, ressaltou a importância do projeto Câmara Mirim. O resultado final foi muito satisfatório, o projeto se tornou independente na Câmara de Vereadores, virou um projeto institucional, aproveito aqui para parabenizar a toda a equipe da Câmara de Vereadores, os funcionários que tocaram esse projeto de uma maneira muito eficiente, e parabenizar também a todos os vereadores mirins que fizeram um mandato de muita responsabilidade, entenderam o trabalho do Poder Legislativo e certamente saem desse mandato muito melhor capacitados como cidadãos e com certeza com um olhar diferente para a política do nosso país. Muitos vereadores mirins aproveitaram a oportunidade para fazer agradecimentos e também deixar o convite para que outros alunos participem do projeto no próximo ano, representando suas escolas e sua comunidade. Eu gostei bastante da oportunidade que me deram do meu colégio, eu quero agradecer a todos que me apoiaram, e foi uma ótima experiência o vereador mirim, e todas as crianças também de vários colégios podem se inscrever, porque é muito legal essa experiência. Eu achei o ano muito legal, porque é uma coisa diferente que o colégio proporciona para a gente. Eu gostei muito de representar o meu colégio pela Câmara Mirim, e eu gostei de trazer projetos e criar vários projetos. Para mim foi uma honra ser um vereador mirim, para poder representar o colégio e o bairro de Santa Luzia. Eu criei muitos projetos ali e espero que esse projeto venha a se cumprir. O projeto Câmara Mirim tem formado cidadãos para o futuro mais qualificados. E a experiência desse ano no vereador mirim foi incrível, eu aprendi mais sobre a política, eu comecei a ver política pelo outro lado, eu fiz tantos amigos, eu aprendi tanto, mas foi tão incrível que eu espero que seja um ano, vai ser, um ano para a minha vida toda, e vou aprender muito ainda. Eu achei bem interessante, mesmo sendo pouco tempo, conseguir aprender bastante, e acho que foi uma honra poder representar os jovens e representar o meu colégio. Eu acho que o projeto é uma coisa muito boa para o aprendizado das crianças e dos adolescentes. Eu achei que foi uma experiência incrível, pelo menos para mim, e eu tenho certeza que para os outros vereadores mirim também foram. A vereadora mirim, Isadora Costa Cândido, fez uma reflexão sobre a representatividade do projeto Câmara Mirim. Esse é um estilo de vida que as outras pessoas não conhecem, é como as crianças veem o mundo, como os adolescentes veem o mundo, e como também os adultos deveriam ver. E aí